Aviões em terra e uma pandemia no ar. 2020 trouxe uma crise sem precedentes ao setor da aviação. E a TAP não conseguiu desviar-se da turbulência. A intervenção do Estado pode ter um preço demasiado alto. A reestruturação da companhia, imposta por Bruxelas, pode resultar em 2 mil despedimentos e numa redução da empresa para uma escala da qual será difícil descolar. O momento é crítico. Qual deve ser a rota de futuro para a TAP? É ou não é? O Grande Debate com Carlos Daniel. Esta terça-feira, na RTP1.